E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Esse aí é mais um vídeo aí que a gente vai estar falando sobre a construção do Viperjet. Nesse vídeo eu vou estar falando aí sobre a entelagem do avião. Você que está acompanhando aí, dá o like aí, compartilha, ajuda o canal aí. Bora para o vídeo aí. O que eu estou fazendo aqui? Para entelar, eu estou vindo por partes, porque cada quina dessa aqui, é um adesivo. Daqui até aqui em cima é um adesivo, aqui tem outra quina. Então não tem como a gente fazer essas dobrinhas duas, três vezes sem enrugar. Então daqui para cá é um adesivo, daqui para baixo é outro. Então estou fazendo assim, daqui no leme é outro, certo? Aqui se seguir uma tira daqui até o fim. Aqui embaixo é outra tira, certo? Então eu venho e coloco ele passando da quina, está vendo? Uns 5 milímetros passando da quina. Depois disso, focou legal agora. Olha lá, está vendo? Agora dá para ver o adesivo lá. Uns 5 milímetros. Por quê? O adesivo encolhe depois, com o tempo, tá? Se der uma encolhida aí, não vai aparecer o vinil. O isopor, aliás. Então eu corto bem aqui na quina. O outro que vai em cima, eu corto bem em cima da quina. E o outro que vai por baixo, eu corto uns 5 milímetros para baixo. Eu venho, colo ele mais ou menos com a mão. Depois venho soprando com o secador de cabelo. E aí ele vai tirando as rugas e eu vou colando. Apertando com a mão, apertando. E aí, olha que ele esfria, ele gruda, tá? Agora eu vou colocar a parte preta. Já cortei ela. Está aqui cortada. Esse é um pouco maior. E agora eu vou colar ele. Olha só como é que eu fiz aqui agora. Cortei, passando uns 5 milímetros. Certo? E vim colando. Desse jeito aqui, ele consegue fazer a curva, certo? Vem por baixo. Tá? Olha só como ficou. Tá? Está aí desse jeito. Meu ajudante está ali. Né? Tá aí. Desse jeito aí, pessoal. Agora eu vou passar o outro vinil em cima aqui. Essa curva aqui ele consegue fazer. Ok? Bom, fiz assim, ó. Está vendo? Toda a curva está passando só uns 5 milímetros para baixo dela. E assim a gente consegue fazer a curva. Agora eu vou fazer essa parte aqui todinha. Completa. Yeah. Tchau.